E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Adam Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje vou mostrar pra vocês como está ficando o meu quarto novo aqui na nossa nova casa, mano, é isso mesmo. Bom, como vocês estão vendo, a gente tá em processo ainda de mudança, assim dizer, né? Mano, a gente já mudou de casa, a única parte que tá boa aqui dessa casa é essa sala linda, maravilhosa, que já ficou pronta, mas tem várias outras coisas ainda que ficarem prontas. Por exemplo, essa parte de simulador, um já está instalado, só que faltam as outras, tá ligado? Tem essa parte aqui também, mano, que já está prontíssima, o quarto do Tiago também tá em processo final. Mano, deixa eu dar um spoilerzinho aqui de contar o quarto do Tiago, ó. Mano, tá ficando muito, muito massa o quarto do Ti, de verdade mesmo. E eu não sabia nem se eu podia estar mostrando isso aqui, mas, mano, o meu tá quase. Antes eu não consegui nem colocar a cama pra dentro e hoje, meus amigos, eu consegui pôr. Olha só, chama, chama, chama que esse aqui é o quarto, meu parceiro. Tá ficando bonito, né, filho? Tá ficando muito massa, rapaziada. Por que demorou pra mim começar a montar o meu quarto, colocar as coisas pra dentro? Primeiro, eu coloquei um chão novo, mano, coloquei um chão completamente diferente, era esse chão aqui, ó. Então, mano, não podia estar... Caro pra caralho! É uma facada no coração. Então, eu não podia estar nada aqui no quarto, tinha que estar tudo pra fora. Então, coloquei um chão novo, depois do chão, mexi no teto. Mano, eu coloquei esse gesso, coisa mais linda do mundo. E também, já estamos colocando os LED aqui, olha como tá ficando. Fala com a LED isso aí, vai. Ó, tá ligado, meu parceiro? Alexa, desligar o quarto. Ó, ó. Tudo bem. Meu quarto é a Alexa agora, meu parceiro, ó. Mano, Alexa, ligar o quarto. Ó, ó. Chama, meu parceiro, desliga tudo, já liga os LED, bagulho louco. Valeu, Jamie, Jamie instalou pra mim. Já conseguimos colocar a TV, estamos colocando o meu computador aqui, ó. Mano, estamos evoluindo aqui, velho. De verdade mesmo, eu acho que pra colocar a cama no quarto, eu acho que eu fui o último. Foi. Mas o meu quarto vai ficar um dos mais daora, porque eu coloquei gesso, mano. Olha que massa que tá ficando o meu quarto, rapaziada. Colocamos aqui o RGB. Vamos passar o RGB aqui por fora também. E, pai... Mano, se eu mostrar... Você tá ficando fechoso com as coisas que você faz, né? Essa é demais. Valeu, pai. Manda. Valeu, nego, tá mexido aqui também até agora. Já tá de noite, rapaziada, como vocês podem ver aí, ó. E a gente tá aqui, ó, mexendo no quarto. É a parte de... De Juliette. Aqui, filho. É. Não, a parte de tênis aqui, a parte de cloche, já tá tudo organizado. Aqui é os meus tênis, minhas roupas aqui, já tá tudo certinho. Só que, mano, eu não tinha nem um lugar pra dormir. Mano, sinceramente, eu não ia gravar esse vídeo hoje. Eu não ia gravar agora, porque é o que eu queria. É. Já tá com o quarto todo pronto, tá ligado? É. Todo arrumado, já todo planejado. Do jeito que eu vou mostrar pra vocês, que é o meu projeto. Gestor, coloca a foto do meu projeto e do meu quarto aí. Mano, vocês estão vendo o projeto do meu quarto, que desse lado aqui, ó. Onde tá essa parede de cimento queimado aqui que eu fiz. Vai ter uma prateleira, é... Como fala, pai? Artesanal? Industrial. Industrial, isso. Mano, que é uma parede, mano. Só com coisa tipo... Só pra ter aquelas coisas clean, tá ligado? Eu vou fazer uma parede de decoração. Ah, igualzinho isso aqui, ó. Só pra vocês entenderem melhor. Mano, é simplesmente isso aqui. Esse móvel aqui, rapaziada, ele, tipo, ele dá um ar que tem uma decoração. E essa decoração aqui valoriza, tá ligado? Tipo... Como que eu posso falar? Clean. Clean, né? É? Mano, esse móvel aqui, ele é clean. Tipo, mano, ele não vai deixar o meu quarto muito poluído, tá ligado? Cheio de coisa. Não, ele vai ficar com uma coisa em cada nicho, tá ligado? Eu gosto muito disso. Então, eu vou fazer um móvel tipo esse. Ele é meio que de metalão e ferro. E fica muito massa. Mano, mano, o Coronado ainda não viu como tá ficando o quarto. Eu vi. Olha aqui, mano, minhas coisas estavam todas aqui pra fora. Nossa, agora tem câmera, meu irmão. Agora tem câmera, meu parceiro. Você contou pra rapaziada que você teve que dormir lá em casa? Não, ainda não. Mano... Mano, eu fiquei uns três, quatro dias dormindo na casa do Coronado. Ah, tocou o LED. Colocou já. Top. Tá, Alexa, mas pra ele. É, fala com a Alexa aí. Fala, Alexa, desligar... Alexa, desligar o quê? Desligar o quarto. Alexa, desligar o quarto. Tudo bem. Como é que eu vou deixar só os LEDs? Agora, Alexa, ligar LED. Alexa, ligar LEDs. Tudo bem. Aê, mulher. Ó, tá vendo? Caralho. Alexa, ligar spots. Ó. Tudo bem. Alexa, ligar luz principal. Tudo bem. Massa, né? Aí, aqui, ó. Depois que eu vou colocar a prateleira pra ficar bem clean aqui, eu vou manter, igual o meu quarto antigo, que é um espelho aqui atrás, com uma cabeceira, que na minha outra casa não tinha. Nossa, eu deitava, mano. Pode deixar que doia a minha cabeça. Eu deitava numa madeira dessa, assim, ó. Agora eu vou fazer com um estofado mais gostosinho de deitar, aqui na parede. Eu também pintei o quarto todo também, rapaziada. Não sei se vocês perceberam, mas tá um cimento queimado aqui, ó. E aqui tá, tipo, um branco gelo. Pintei tudo, mano. Tudo, tudo. Tipo, todas as paredes, o chão, o teto, coloquei gesso. E agora, aquelas coisas dentro do quarto, não fora do quarto, pelo amor de Deus. Igual eu tava falando pra vocês, eu não queria gravar esse vídeo, mano. Mas eu achei necessário, tipo, achei da hora, tá ligado? Por quê? É, eu gosto de mostrar o passo a passo de como tá ficando as coisas pra vocês. É basicamente por isso que eu gravei esse vídeo. Só que eu também gosto de mostrar já pronto. Então eu fiquei com uma briga dentro de mim, tipo, eu mostrar o quarto já pronto ou eu mostrar, tipo, do jeito que tá ficando. E eu preferi mostrar do jeito que tá ficando porque eu tenho certeza que vocês, mano, tem muita curiosidade, tá ligado? Em ver como que é feito. Porque na hora que você chega e já tá pronto, não tem mais... Tipo, não tem mais aquele prazer de, tipo, ufa, chegou o dia, tá ligado? E... E eu catei e falei assim, ah, vou mostrar, tá ligado? Então, e mano, é desse jeito que a gente tá fazendo, de pouquinho em pouquinho, coisa por coisa. É... Essa mesa aqui é do meu quarto antigo, mas eu acho que no projeto final eu vou arrancar essa mesa e vou fazer uma de fora a fora, lá daquele canto, até a parede, tá ligado? Esse ar-condicionado aqui vai sair. Eu vou fazer um tampão aqui, vou colocar madeira nessa parede também. Mas e aí, Coronado, o quarto já tá habitável, né? Já tá habitável, Jô. Mano, de verdade. Tem V, PC. Ó, já colocamos... Coloquei esse bagulho que é de Wi-Fi. Todas as tomadas novinha, ó. Coloquei tomada nova no quarto. Tavam umas tomadas antigas. Ó, coloquei aqui, ó, uns bagulhinhos novinhos pra ficar bonitinho. A gente só repara como isso aqui é caro na casa da gente quando a gente compra, meu parceiro. Isso aqui é caro pra caralho, meu irmão. E ainda, depois de tudo, eu vou jogar um ledzão por debaixo da cama aqui, ó. Pra ele ficar, tipo, iluminado aqui nas beiradinhas, tá ligado? Então, tô mostrando já o passo a passo pra vocês do jeito que tá ficando. Igual eu falei, eu não ia mostrar nada do quarto. Já ia mostrar pronto, mas eu decidi gravar esse vídeo pra vocês que eu sei que vocês iam gostar. E meu pai tá pegando o vídeo aqui de como tava o quarto antes. Mostra, pai, mostra. Olha aí, rapaziada, como era antes do quarto. Tá pronto, meu parceiro. Olha isso, mano. Era um chão escuro de madeira e não tinha nada, tá ligado, ó. Desse jeito que vocês tão vendo aí é do jeito que era. Bom, rapaziadinha, depois de uma hora, esse aqui é meu quarto novo, mano. Olha só isso aqui, meu parceiro. Está prontinho, mano. Está perfeito. Minha cama, meu frigobar, os LED, JBL, mano. LED no teto, minha TV instalada, meu computador. Tá tudo perfeito, meu parceiro. Tudinho. E o mais importante, Alexa, ligar a luz principal. Chama. Tudo bem. Ah, Ricardo. O bagulho ficou nervoso, mano. Ó, mano. Isso aqui já dá uma cara de um quarto novo, né, rapaziada? Antes não tava nem aos pés ser um quarto. Agora o bagulho tá perfeito, meu parceiro, tá? Tá deles, mano. Ainda não pendurei a placa, nem de um milhão e nem de cem mil, mas já dá pra ter uma base, tá ligado? É claro que ainda, igual eu falei, meu quarto vai mudar. Ainda vai vir várias coisas. Vai vir um espelho, vai vir aqui aquele armário que eu falei que vai ficar bem bonito aqui. Vai ser com todas as minhas decorações. Mas pelo menos assim eu já consigo dormir no meu próprio quarto. E essa noite vai ser a primeira noite que eu vou dormir no meu quarto novo, rapaziada. Tô muito ansioso, de verdade mesmo. Cê tá doido, véi. Eu quero agradecer demais ao meu pai. E, mano, obrigado, nego. De verdade mesmo. E o Jayminho, que ele já até... O Jayminho ajudou. O Gabrielzinho ajudou. O Gabrielzinho, obrigado, mano. O Jayminho falou assim, Alex, sabe o que fazer? Ele falou assim, não, eu tenho meus amigos que sabem. Mano, de verdade. O Jayminho me ajudou a colocar a Alexa. Alexa, ligar luz spot. Olha isso aqui, mano. Tudo bem. Nossa, mano. Tudo bem educado, né? E o Gabrielzinho me ajudou a colocar aqui. O LED lá em cima também. Ficou pancada. Mano, tudo, tudo. Colocamos a TV. Mano, tudo. Nossa, ficou muito top. Obrigado, gente. Sério mesmo. Nossa, juro, juro. Ficou brabo. E igual eu falei, eu não queria colocar nada pro quarto antes de eu deixar do jeito que eu queria. Mas eu vi que já faz três semanas que a gente mudou de casa, vai fazer um mês. E eu não consigo entrar no meu quarto. Aí eu falei, ah, mano, quer saber? Eu vou colocar só a minha cama, meu computador e minha TV, que é o que eu preciso. Não preciso do luxo do quarto ser bonito. Não, eu preciso dormir no quarto, mano. Eu tava sem quarto, meu irmão. Eu tava... Eu tava andrasilho. Eu tava dormindo na casa da minha mãe. Eu tava dormindo, mano, eu tava dormindo na casa do coronado. E às vezes eu dormia na sala, que eu colocava um filme pra deixar ele na sala e acabava dormindo no sofá. E, mano, de manhã essa casa, você não sabe o tanto de gente que entra aqui, meu parceiro. Mano, tem piscineiro, tem jardineiro, tem gente que vai mexer na internet, tem gente que vai mexer com cachorro, adestrar... Mano, é gente nessa casa, vocês não fazem ideia. Aí eu falei, ah, não, mano, preciso de um quarto. E... E saber por quê? Você vai lembrar, pai. Sabe por quê? Eu falei assim, mano, eu vou acordar, vou colocar meu colchão no chão e minha TV no chão e vou dormir. Porque no começo de tudo, eu não dormia no sofá? Dormia. Dormia no sofá na primeira casa. Na primeira casa, filho. Você dormia era um colchão apertadinho, aquele que o sofazinho. É, aí eu olhei pra mim e falei, nossa, eu tô ficando mal acostumado. É. Você nunca ligou pra isso, né? Eu tô querendo um quarto todo arrumado já e eu não consigo dormir. Quando nós comprou aquela casa lá, na primeira casa nossa, de nós morar na casa que você deu pra nós... Eu lembro que você tinha um quarto com o Felipe, mano. Só que você dormia na sala. Você dormia no sofá. O Lé é fogo. É, mano. Então eu falei, ah, mano, quer saber? Eu vou... Não vou esperar o quarto ficar completamente pronto. Eu vou já ir dormindo assim. Na hora que for chegando, tipo, o espelho, for chegando as coisas pra montar, a gente vai afastando a cama, vai montando, vai se virando. Pelo menos já vou estando com o quarto deles. E agora eu vou chamar o Gui. Eu acho que o Renan tá... O Renan tá viajando. Nossa, o Renan... O Renan, ele tem um Guaraná aqui, ó. Eu não sei se o... O... O Renan, eu não sei que não tá aqui. Eu não sei, liga a luz do Renan. O quarto do Renan tá massa, hein? Eu só não vou mostrar tudo porque eu não sei onde... Como que ele mostra no canal dele. Olha isso, mano. Nossa, Renanzinho. Nossa, qualquer zero. Que ruim. Esse aqui. Lembrou nada. Esse aqui é zero? Não, eu vou pegar. Peraí, o Renan não tá aqui. Mas o dele tá ficando bem legal também. Eu não sei se ele mostrou o quarto dele ou não. Eu não vou mostrar não porque eu não sei se ele mostrou. Olha o tanto de coisa minha que tá pra fora, mano. Só tem as minhas coisas pra fora. Ó, o Renan não tem nada. O Renato, o quarto dele tá tudo aqui dentro. Tá trancado. Mano, só tem as minhas. Né? Tá bagunça, né, filho? Tchau. Ó, o do Boquinha também não tem nada pra fora. Gui. Oi. Tá bem, meu irmão. Cala aqui e vê meu quarto. Mano. Ô, Corona, vem aqui e vê também. Eu comprei as pessoas pra fora. Bora, cara. Tem que tá fora do meu quarto. Bora, Corona. Gui Coronado. Olha só o meu quarto. Uma expectativa muito grande do seu porque o Mano, o Leo investe muito no quarto, tá ligado? Nossa. Ficou massa, né, mano? Já de primeira impressão, assim? Mano. Ó a cama flutuante do bicho. Na moral, lembra muito o meu quarto da Casa do Lago, mano. É muito lindo esse teto, né? É muito massa, né? Muito lindo, mano. Mano, eu acho que eu fui o único que colocou gesso no quarto, né? O único tonto, né, mano? O que você disse com a sua mesa, sabe por quê? Eu lembro que o seu quarto, a mesa, a sua câmera era aqui. Aqui não, agora você tem um espaço próprio pra tu, tá ligado? É, não. Ficou o espaço certinho, mano. O que ela mitou no seu quarto? E, Alex, a galera, ele mitou também, mano. Que bom. É, mano. Ele tava... Não tava com as mesmas tudo pra fora até hoje de manhã? Ah, é nada. É. Alexa, agora... Fala com ela. Alexa, ligar luz. Mas é que não o seu comando. Tudo bem. Ah, eu vou fazer... Alexa, ligar luz central. Fala. Tudo bem. Alexa, desligar... Alexa, apagar todas as luzes. Chama. Tudo bem. Nossa. Alexa, cheguei. Não, não tem esse. Ah, tá então acendendo. Alexa, ligar luz central. O do Gui era, é, Alexa, cheguei. Aí ela falava, oi, é, muito bom te ver, nego. Dá saudade, nego. Sério? Tem como ativar isso aí? Eu quero, mano, programar agora com o meu ar-condicionado que eu vou instalar ainda. Eu vou tirar esse aqui, tá, rapaziada? E a TV. Pra aumentar a TV, o volume e desligar também. Eu gostei do seu quarto, só que quanto que você gastou no seu quarto pra fazer? O outro? É. O com a Alexa. A Alexa vai ser mais de dois reais. Eu lembro. O James, ele falou, mano, eu fiz no meu quarto, eu só comprei a Alexa. Eu falei, mas como que você fez seu ano que o Gui pagou 10 mil reais? Ele, não, nego, eu vi um vídeo no YouTube e o cara ensina rapidinho. Eu faço pra você, relaxa. Aí ele falou assim, compra isso aqui, que é o Wi-Fi. Já era. E compra isso aqui, que é a Alexa. Já era. Aí eu chego e falo, Alexa, desligar a luz central. Tudo bem. É isso, rapaziada. O resto dos meninos não tá aqui em casa hoje, o Thiago também já vazou e embora. Mano, esse aqui é o meu quarto. Já tá bem habitável. Tava dormindo no Gui. Tava dormindo no Coronado, na sala. A mãe dele brigou comigo o dia que eu cheguei na casa, quando ela disse assim, meu, decide. O Leandro tá dormindo aqui, ele faz dois dias agora, é o Gui e a mãe é aquela. Todo mundo chega alguém diferente. É isso, rapaziada. Vai embora do meu quarto, por favor. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos dar um olho aí, vai, por favor. Tchau, bom proveito, meu amor. Tchau, meu pai. Beijo. É isso, rapaziada. Eu vou deixar nesse vídeo, eu vou deixar aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.